O Clube da Orla Guarujá abre sua temporada de verão com um regaillon espetacular. Será uma noite de muita alegria, muita beleza e muita emoção. Tradicional ceia, ristíssima decoração, várias orquestras, grandioso show pirotécnico e muitas outras atrações que farão o regaillon do Orla uma festa inesquecível. As reservas devem ser feitas com antecedência na Secretaria do Clube da Orla. Legenda por Sônia Ruberti